Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Monarch, que está sendo acusado de crime de desobediência. Vocês sabem, ele está lá nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer nada. No final das contas, ele pode ainda acabar sendo condenado criminalmente aqui no Brasil, o que traria uma série de repercussões para ele que não são boas. Eu acho pouco provável o governo americano deportar o cara, porque, mais uma vez, é questão de mera liberdade de expressão, e lá nos Estados Unidos eles são muito sérios com isso. Mas, certamente vai dar dor de cabeça para ele isso daqui. Vamos entender o assunto aqui, por que ele está sendo acusado de desobediência, o que pode acontecer a partir daqui. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu acho que eu e o Monarch vamos bater um papo semana que vem ou na outra, lá na Flórida. Essa notícia foi sugerida por sugestões de animes nos comentários. Joga LOL aí, Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Então, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Monarch deu 15 dias para a PGR se manifestar sobre o caso Monarch. O que aconteceu? O Monarch é acusado de divulgar fake news, o que é uma coisa muito curiosa, porque não tem nenhuma lei proibindo divulgar fake news no Brasil. Eles estão até querendo fazer uma lei que proíbe falar fake news no Brasil, mas a verdade é que não é crime você falar fake news no Brasil. Não existe tal lei. A própria Constituição é muito clara. Não há crime sem lei anterior que a comine. Então, você não pode condenar uma pessoa por um crime que não existe, que não tem lei sobre isso, né? Mesmo que amanhã se faça uma lei sobre isso, a lei não retroage para atos no passado. Então, esses atos que o Monarch cometeu, mesmo que supostamente ele tenha feito mesmo a divulgação de fake news, isso não é crime. É uma coisa tão absurda do ponto de vista jurídico que realmente só tem uma explicação, que é a perseguição. É o que a gente está vendo. Seguidas vezes o STF fazer contra os brasileiros. O STF está cada vez mais desesperado. Antes era mais o Alexandre de Moraes, mas agora também o Toffoli entrou no desespero de processar todo mundo, de enquadrar todo mundo, porque acha que todas as críticas contra ele são ataques ao STF. É o grande problema da ditadura. Eu já expliquei para vocês, quando começa esse processo, que o pessoal sai do trilho da democracia, sai do devido processo legal, é inevitável esse processo, porque você começa... As pessoas vão te criticar, criticam o Alexandre de Moraes, o Monarch criticou o Alexandre de Moraes justamente por conta de ter saído do devido processo legal. Aí o Monarch, o Alexandre de Moraes, ele encara isso como uma crítica, como uma chamada, né? Não, encara como um ataque. É um ataque. E aí vai sair mais, cada vez mais, o devido processo legal. É o processo que a gente está chegando. E vamos chegar em algum momento na ditadura escancarada, em que o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Gilmar Mendes, e coisas e tal vão virar e falar é uma ditadura mesmo, a gente que está mandando nesse negócio aqui, e acaba esse negócio de congresso, de executivo, transparência internacional, acaba com isso tudo, agora é ditadura mesmo, a gente que manda e ponto final. Vai chegar nesse momento. Inevitavelmente. Vai demorar um tempo, mas está chegando lá já, né? Enfim, o monarque, portanto, não cometeu crime nenhum, mas foi proibido de falar. Ele continuou falando, porque é o trabalho dele, é o emprego que ele tem, e daí ele foi, ele está sendo processado por desobediência, né? Desobediência é um crime, tem lá a previsão no código penal e coisa e tal, só que desobediência de algo que é inválido, que é uma ação inválida, não é desobediência, é resistência. Ele consegue derrubar isso muito facilmente, né? O judiciário proibiu ele de fazer um negócio que era exclusivamente porque... Por quê? Não sei, porque não gostam? Porque não tinha lei pra isso, né? Aí ele desobedeceu essa ordem, como a ordem era uma ordem ilegal, ela não é desobediência, você desobedeceu uma ordem ilegal, né? Enfim, não sei qual vai ser o resultado da PGR, eu gostaria muito que o pessoal da PGR desse um toque no Alexandre de Moraes, deixando claro que não é desobediência se é uma ordem ilegal, se se desobedece é uma ordem ilegal, então não deveria ter problema nenhum aí, né? Mas sabe como é que é, né? Isso não quer dizer nada, e o Alexandre de Moraes depois vai tomar as providências que achar por bem tomar, de qualquer forma. O fato é, a perseguição ao monarque é absurda, e é absurda porque o que o monarque falou aí nos podcasts dele nem é a coisa mais, a crítica mais avançada, a crítica mais dura, mais ácida contra os ministros do Supremo, ou contra as urnas eletrônicas, ou contra o que quer que seja, né? O problema desse pessoal com o monarque é justamente porque o monarque tem acesso a um grupo de pessoas, a uma parcela da população que tem muito em comum com a esquerda também. Então, quando ele fala, esse pessoal presta atenção, né? E isso que machuca a esquerda. É um cara que veio mais da esquerda e acabou levando o pessoal pra conclusões, em alguns pontos muito parecidas com a da direita. E isso que machuca lá o interior do Alexandre de Moraes, machuca por dentro esse pessoal do Supremo e o pessoal da esquerda de forma geral, né? Daí a perseguição tão grande contra o monarque é a mesma perseguição que acontece contra as artistas de televisão que se declaram de direita. E você sabe, tem um monte de artistas de televisão que é de direita, que pensam de direita, mas preferem não falar nada porque sabem que tem muita perseguição. Esse pessoal tem um medo enorme das pessoas perceberem que, olha só, a direita é muito maior do que realmente dar impressão na Rede Globo e coisa e tal, né? Enfim, um absurdo que estão fazendo com o monarque. Eu espero que a PGR, que o novo PGR, tenha a decência de acabar com essa brincadeira. Quem sabe não abre até o caminho para o Alexandre de Moraes liberar o monarque completamente, o voltar atrás. Quem sabe não é o primeiro passo para, ao invés de entrar no esquema da ditadura, de cada vez encarar uma crítica como um ataque, o cara para e fala, não é, realmente foi só uma crítica, eu de repente estava errado mesmo, vamos voltar atrás nesse ponto, né? Quem sabe, não custa nada a gente sonhar, né? Pois bem, e por falar em uma coisa legal, em um sonho legal, talvez eu consiga falar com o monarque agora, eu estou indo para os Estados Unidos no dia 13, volto no dia 20, eu vou lá para resolver alguns negócios lá nos Estados Unidos e vou comprar o meu Apple Vision Pro, vou comprar um para mim, e daí, eu não sei se eu vou conseguir encontrar com o monarque, eu já falei com ele, a gente está vendo aí uma data, um horário legal para fazer, mas o problema é que eu vou estar de um lado da Flórida, ele está do outro lado da Flórida. então ficou longe, um do outro, mas eu vou ver se eu arranjo alguma maneira de ou na ida ou na volta passar lá e conversar com ele, quem sabe a gente faz uma entrevista, faz um bate-papo legal lá. Então é isso daí, tomara que o PGR tenha o bom senso de acabar com esse ciclo, ele tem a oportunidade, né? E parar de perseguir uma pessoa que absolutamente não tem nenhuma lógica ter essa perseguição contra ela, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.